Pai... Minha filha... Eu estou aqui... Eu vou morrer... Não... Não vai... Só repete o nome dele... Jesus... Sim... Me leve até Jesus... Todos que seguirem Jesus são inimigos de Deus... Não... Não... Eu não vou escutá-los... Eu irei... Nós iremos até Jesus... Iremos... Iremos... Não é fácil todo dia... Acordar... E enfrentar as lutas sem... Desanimar... Ter certeza da vitória... Uma fórmula ou resposta... Para todos os problemas... Resolver... Esquecemos que bem perto... Há um Deus... Há um Deus... Como homem... Ele próprio... Já viveu... E enfrentou... Dificuldades... Até a morte... A morte foi levado... Tanto amor assim... Nunca se viu... Ele é a esperança... Ele é a esperança... Que não falhará... Ele é a corrente... Que não quebrará... Quando tudo falta... Ele satisfaz... E na tempestade... É a paz... Ele é a certeza... Do amanhecer... Ele é a fonte... Plena... De poder... Ao seu lado... Nada... Para temer... Nele a vida... Afim... Não há de ter... Esse Deus... Conhece... Cada... Coração... E está pronto... Para bênçãos... Conceder... É preciso... Confiança... É amor... E esperança... Uma entrega... Sem reserva... Deus... Ele é a esperança... Que não falhará... Ele é a corrente... Que não quebrará... Quando tudo falta... Ele satisfaz... E na tempestade... É... A paz... Ele é a certeza... Do amanhecer... Ele é a fonte... Plena... De poder... Ao seu lado... Nada... Para temer... Nele a vida... Afim... Não há de ter... Nele a vida... Afim... Não há... Não há... De ter... Obrigado.